Ok, ok, é isso aí! Ator Caio Castro é visto com Morena em saída de boate! Ué, Newton, mas ele não tava namorando uma loura? Pois é, e dizem por aí que não é a primeira vez que a Morena é vista ao lado do ator global, a Barfa! E olha essa, Newton! Apresentador babaca de programa merda de emissora ruim foi visto passeando na rua dos travecos em São Paulo. Olha que coisa! Essa sim é uma bomba, hein? Abafa! E sabe aquele cantor... Calma, Newton, tem mais! Esse apresentador, sozinho e sem amigos, levou o traveco pra casa, castigou o coitado e não quis pagar. É, vai ver, é culpa do traveco, né, Lilian? Não foi o que me disseram, Newton. Parece que esse apresentador já tem o costume de levar travecos pra casa e não pagar. É isso, não é verdade, Lilian! O valor pago é sempre o combinado. Foi o que disse o excelente apresentador. Em depoimento à polícia, o transformista Jadson Delgado afirmou que o apresentador sem talento e que carrega demais na maquiagem, também tem o costume de usar lingerie. Abafa! Abafa não, Newton! Tem mais! Tem mais mesmo, né, Lilian? Eu acho que já tá bom, né? O Brasil mesmo tá interessado em saber quem o cantor sertanejo está namorando, namoradinha nova! Esse apresentador, que nitidamente fez lipo, não sabe que será demitido logo após esse programa. Ah, mas por que, Lilian? Por que se ele é tão dedicado e incompetente do tipo? Além de esnobe e grosseiro, o apresentador também tem o costume de maltratar garçons. Você sabe quem é ele, Newton? Não! O Brasil tá louco pra saber. E todos os transformistas do Brasil também. Então não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta com essas e outras respostas. Abafa! Delgado! Hein? Jacão, Delgado! Então, sou eu, amor. Olha só, você tem que parar também com essas vaidadezinhas, tá? Porque você conhece o pessoal do Fuxico, do Ego, aí fica mandando mensagenzinhas pra ele. Aí quem se estrepa no programa sou eu, porque a Lilian adora dessas coisas, entendeu? Ela fica mandando direto a Jorovia, aquela vagabunda. Ela tem um caso com Cabo Man aqui, é sério. Mas olha só, faz o seguinte, eu prometo que não faço mais aquela posição, tá? Posição ok, 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 tá bom? Te amo, Jackson. Não esquece de mim, não.